Boa tarde ou bom dia ou boa noite a hora que você estiver assistindo o vídeo O carro de hoje é o Subaru Empresa WRX ST 2 litros 16 óvulas turbo 2004 Um carro do tempo que a Osnoro estava fazendo no Gran Turismo 4 Que gera o custe motor Boxer 2 litros 16 óvulas turbo Que gera 41.9 kgfm a 4.500 rpms e 291 cv a 5.800 rpms Motor dianteiro e tração integral A pista é o tal de Watkins Glen, Estados Unidos, terra do Joe Biden, do Bill Clinton Um carro da terra do Calzone Amosch Bom, vamos ver a ação do tempo que ele fazia o Gran Turismo 4 Bom, vamos ver a ação O Ronco do Boxer EJ Com o câmbio é manual de 6 marchas Uma dianteirada e uma arrabiada E bem equilibradão Motor Boxer da família J Sem bloco de ferro Cabeçado de alumínio Dupro comando de válvula No cabeçal de saldo porque é dentada Turbo intercúrido No caso dele é um turbo diferente do 99 Um turbo mais moderno 41.9 a 4.500 rpms e 291 cv a 5.800 rpms Então o que acontece e aliás Essa geração foi a última a competir no WRC E lógico, ganhou entre os pilotos graças a vitória do Peter Soberg Mas, o Peter Soberg ganhou, por que pareça, uma ajuda desse train Bom, a inspeição dele dependendo das 4 rodas Sendo McPherson na dianteira E braço duplo angular na traseira Aliás, é a mesma base do Do empresa antigo Essa aqui é a segunda geração Essa aqui é o Bugyei Pra mim, o mais bonito deles Porque tem o Bugyei E tem o Hacker Oil O Hacker Oil é meio exageradão A meu gosto, né Que ela não tem o seu gosto E o Bugyei, né É a unanimidade Todo mundo diz que é feio Lógico, é um baita de um carro Isso não dá pra questionar Bom Nós temos a nossa certeza Ficará na frente da empresa WLX STI 99 E atrás do WLX STI 2010 Que é o WLX moderno 2014 Desculpa O WLX moderno Mas, pra confirmar Só vou tá rápida pra ver Pneu esportivo duro Olha o roco do boxeiro Do tricampeão WLX Lógico A primeira geração foi tricampeão Entre os fabricantes, né Mas, dos pilotos, né Peter Soberg levou em 2013, né Com a ajuda da Citroën Porque é O Sebastian Leib Que seria multicampeão Mas, mais tarde É Que é o seguinte Citroën pediu pra ele aliviar Porque já garantiu o título Pra marca, então Não precisava partir Pra cima do Solberg Aí, o Solberg ficou campeão Né Peter Soberg foi campeão O sueco Bom Ele tem um equilíbrio de ápico bom Pneu esportivo duro Como eu disse Ele dá uma arrabiada de leve Mas, bem tranquilo, tá Um carro bem tranquilo Aliás, a geração, né A base da primeira geração da empresa Serveu o segundo Isso é normal, tá Pode ver o bloco da porta ali Tudo Pode ser que esteja errado, tá Mas, é bem É bem Forte indício De ser bem assim mesmo, tá Lógico Muita alteração, né Uma arrabiadinha Deu uma arrabiadinha de leve Ó, o roco do Boxer Boxer J Bah, bah, bah Vai, ó Lógico Se tiver um escapamento mais Aí, eu já outro conversa Roda levemente dourada Nesse caso, né O atingue nem traçado curto, tá Por isso, duas voltas Ferandinho cravando a bota Bom, galera Agora Vamos pra nossa Volta rápida Em Visão Externa E campeão de Nari Vá na terra Sem choro Nem vela Bom, galera Agora Volta rápida Em visão interna Cuso Barul Empresa WX Externa Desculpa Cuso Barul Empresa WX STI 2 litros 16 válvulas turbo 2004 Colocando o piso no motor Boxer 2 litros 16 válvulas turbo Seus 41.9 torque Seus 291 cavalos A pista Seu Caminal De 6 marchas Seu motor Dianteiro E sua tração integral Bom Nossa, eu não acertei Se ficará à frente Do WX STI 99, né Empresa WX STI E atrás WX STI 2014 Mas só volta Rápida Para ver E já adianto Que ele confirmou As previsões Bom Vamos para a avaliação O peso É 1460 quilos Já o ronco do Boxer Arrabeada Até deu arrabeada Pneio esportivo duro Subido o café O motor 2 litros Desseis Válvulas turbo Mostrou algo Acima Da determinação E abaixo Digo que dá para dizer Que Ignora Em certa medida Acima da determinação E abaixo Ignora a subida Aproveitando a velocidade máxima Aproveitando o ato dos boxes Velocidade máxima Em certa medida 264 quilômetros por hora É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Arrabeada O resto do Senna Ele foi bem Deu uma leve de alterada Mas aí Fernandinho aliviou E cravou Aliviou E cravou Lembrando O pessoal Que faz track day Com o Subaru Aproveitando a reta oposta 0 a 100 4 e meio Segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma É tempo de hothead moderno Sim Mas é um carro 2004 né Então Temporal Gigantesco Ó um pipoco Arrabeada Olha a arrabeada Aproveitando o mergulho E uma leve de alterada 60 a 100 Quarta 3.2 segundos É uma ótima marca Sem dúvida nenhuma Olha o laguinho Ao fundo Ele pega um pouco De graminha Arrabeada Uma leve de alterada Aliviando E cravando E ficou na pista Hein Fernandinho falou Que tem um Equilíbrio Arrabeadinha Um equilíbrio dinâmico Superlente E agora A região do PN O ferrador Complicou o carro Ele tem diversões boas Tem suspensão boa Tem uma potência boa Né Não é muito Não tem uma Tem uma Cabeleira boa Tem Mas não tem Aquelas 600 cavalos Então O que acontece Ele conseguiu ir bem ali Deve ter um conjunto Dinâmico Equilibrado muito bem E conseguiu se dar bem ali Fernandinho Cravando a bota É hora do Fernandinho Afundar a bota Aliviou E cravou Uma leve arrabiada Subiu do café Muito acima da terminação E perto de ignorado Dá pra dizer que Ignorou o empate Tempo de volta 1 minuto 56 segundos E 244 milésimos O que eu deixou Na 49ª colocação Atrás Do Até eu botar a colinha aqui Aqui Atrás Do Ford Mustang GT E na frente Do Lexus LC 500 Lexus LC 500 E sim galera Bateu O WX-T 99 Por lá Gramagem E ficou atrás Do WX-T 2014 Mas Foi por pouco É galera Ele confirmou As previsões De qualquer forma Andou muito bem Pela idade dele Bom galera É isso Se gostaram do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau